Boa noite, árvores, Boa noite, árvores, Sou gente com categoria, Sou gente com categoria, Começo pelo que estava em pé, Que é professor de geografia. Há de ter filosofia, Há de ter filosofia, E conhecer o mapa de Portugal E conhecer o mapa de Portugal Mas hoje só de sair daqui Sem saber qual é o local Eu vou levar espanheito Eu vou levar isto a eito E ao fim digo-vos porquê E ao fim digo-vos porquê À direita um enfermeiro Ali um da PSP Só faltava um cangalheiro Aqui sentado nesta mesa Só faltava um cangalheiro Só faltava um cangalheiro Na ponta ao contabilista E aqui o empreiteiro Então vou cantar para si Então vou cantar para si Pois está e entrega o demónio Você está e entrega o demónio Você não se engane nas contas Que tem que fazer ao senhor António O meu peito é quem me chama Este é para ti enfermeiro O meu peito é quem me chama Mas para cantar ao desafio Podias trazer a tua iana Olha que a moça canta bem Olha que a moça canta bem Ela tem força e tem talento Ela tem força e tem talento E olha que na boraga Também não lhe falta o argumento Mas eu não vim para perder tempo Mas eu não vim para perder tempo Que perder tempo eu não queria Que perder tempo eu não queria O que chega sempre atrasado É o nosso amigo frio Estás à beira do madeirense Estás à madeira do madeirense E a madeira é o jardim E a madeira é o jardim Desde que se viram proche É que o faria ficou assim Esta é para os homens do frango Esta é para os homens do frango Vem da Azule bem bonito Vem da Azule bem bonito É caso para se dizer Que ele é que percebe de piso Mas eu olho para a cara dele Mas eu olho para a cara dele Tem carinha de safado Tem carinha de safado De tanto frango que vem Para os comeres Ai, anda, enjoar Belmiro como é que está Belmiro como é que está Eu levo a coisa à risca Eu levo a coisa à risca Hoje pode beber à vontade Que tens ao lado do táxi Disse-me aqui o Zé Maria Disse-me aqui o Zé Maria Isto é tudo brincadeira Pois também queria Olha comer à sua beira Eu vou-lhe dizer porquê Que eu sou pior que o demónio Diz-lhe que o corte do seu cabelo Que é igual ao do Santo Antônio Beija lá, senhor Eugênio Beija lá, senhor Eugênio Que eu não tenho mal ruim Que eu não tenho mal ruim Mesmo que vá à Venezuela Não encontro um corte assim Também veio o Zé da Viola Também veio o Zé da Viola Que é um artista com arco Que é um artista com arco E quando eu parar Tu vais fazer a tua parte Já comi, já cantei Estamos todos reunidos Mas o que viva nesta hora É este grupo de amigos Fica um abraço para vós todos Que os deixou do coração Ali para o homem das contas E para o que os carrega para a prisão Também para o empreiteiro Este salva os do queixão Este diz que é professor Nem é fraco, nem é bom Mas eu vou-te dar um conselho Carrovas e APTs Sacavas esse copo Geografia nunca mais a ver Um abraço ao senhor António Um abraço ao senhor António Homem cheio de coragem Se a próxima semana for para a ilha Desejo-lhe boa viagem Leve-lhe esta na bagagem Quem lhe diz é um amigo E para o arco, se Deus quiser Eu prometo, vou lá consigo Fica um abraço para vós todos Fica um abraço para vós todos Estão feitas estas coadas Dei-lhe uma salva de palmas Viva a empregada do Tomás Eu esqueci-me do careca Eu esqueci-me do careca Mas ele também está a filmar Olha, eu não ia ir embora Sem uma quadra cantar Não te posso assim deixar Já sabes como é o Borguinha Tu cada vez estás mais heitoso Com o raio dessa perinha Está bem arranjadinha É de te dar um louvor Era escusado mostrar-se Olha que eras tão laudor Para nós que estão lá em baixa Não me deslevar a mala Canto para aquele grupo de amigos E também para este casal Eu estou a olhar para ele Você está a beber Coca-Cola Mão de vir um copo de verde O Borguinha é uma tola Porque olha, beber isso Perder a força da bola Mas está a correr é pra mim 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 Cada um ou um pouco com a minha Olhar e trabalhar não sei Mas comer depois Então tem um melhão Mas olhar tem este rapudo Eu preciso de juíze Vou chegar logo com o gordo Ele está na oito da cadeira Olha o dia, a beca imotenta Que tu é tudo, brincadeira Olha o dia, a beca imotenta Tua mãe se este careca Quando o tempo começa a fazer Fica um abraço para vos todos Fica um abraço para vos todos Tu não me amas a mal Que isto é tudo, brincadeira Eu não quero ser crucial Ser Coca-Cola ou vinho O que importa é não me fazer mal Fica um abraço para vós dois Que eu tenho as minhas raízes Aquilo que eu vos desejo É que sejam muito felizes Eu não posso devolver Eu não vos desejo felicidade Que eu não vos desejo Felicidade Obrigado 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 Obrigado.